Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, eu sei que está começando a chegar a gente, eu estou vendo aqui o numerozinho, vocês estão chegando, mas sejam bem-vindos todos na live de hoje. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Júlia, a gente fez o ID, Evangelização Digital, em 2020, no meio da pandemia, porque sabíamos que evangelizar é necessário, é preciso, e não importa as ferramentas, não importa o mundo que nós estamos, evangelizar é o que nós temos que fazer, é o certo, é o que a gente tem de certo para fazer, é evangelizar. Então, a gente sempre cria materiais que ajudem, que incentivem, que orientam. A ação do evangelizador moderno, a ação de evangelizar está neste mundo digital, não só no ambiente digital, mas no mundo digital, né, que hoje o digital não é mais opcional, né, tudo é digital, tudo tem seus computadores eletrônicos, vídeos, então, realmente, o mundo que estamos é um mundo digital. Então, a gente sempre fala sobre evangelização, sempre fala sobre isso, sobre como a gente pode levar Cristo aos confins da Terra, aos confins do Universo, que foi nossa grande missão que ele nos confiou. Então, a gente sempre faz lives sobre como a gente pode evangelizar, mas hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente, a gente vai fazer uma live sobre discernimento, aliás, a gente vai fazer uma live sobre temperamentos, eu não sei se você já ouviu falar o que é temperamentos, tem muita gente já ouviu bastante falar, se você é brasileiro e fã de Padre Paulo Ricardo, com certeza você já ouviu falar de temperamentos, mas é bom você entender o que estão falando toda hora, temperamentos, eu vejo muito disso nos criadores de conteúdo católico, eu penso assim, o que a gente está sempre toda hora falando de temperamento, o que isso está ajudando, isso é signo, parece que a gente está criando uma desculpa para ser agressivo, então, hoje a gente vai ensinar todas as dúvidas, a gente vai falar sobre tudo isso, mas primeiro eu queria que se vocês pudessem deixar nos comentários alguma dúvida, algo que vocês não gostam de temperamentos, algo que vocês sempre pensam sobre temperamentos, porque aí eu quero saber se eu posso estudar e trazer essa solução para você, quebrar um pouquinho essas dúvidas. O meu objetivo hoje não vai ser fazer você acreditar em temperamentos e ser um servo fiel dessa teoria e acreditar e saber que, olha, eu sou um fleumático, eu sou um colérico, meu objetivo não é esse, meu objetivo hoje é a gente começar a discernir o plano de Deus em nossa vida, isso é uma jornada que a gente vai fazer a vida inteira, né? Esse discernimento é essencial e é algo que eu sempre sofri um pouquinho para o discernimento, porque eu sou uma pessoa muito voltada para a ação e eu sempre fazia aquela pergunta que Paulo faz a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Quando Paulo cai por terra, né? E Jesus aparece para ele, é imediatamente assim, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Então, a gente no encontro de Jesus Cristo, a gente sempre faz essa pergunta, pergunta, ok, mas o que que eu faço? Talvez a resposta seja, pode parecer simples, né? Ah, eu quero que você obedeça meus ensinamentos e seja uma boa pessoa, mas no dia a dia a gente começa a perceber como não é tão simples e existe várias tonalidades no que quer que eu, que é que Deus quer que a gente faça. Então, pode parecer simples, mas não é. Então, toda vez que a gente começa a fazer alguma ação de serviço ao Senhor, ou a gente começa a fazer alguma coisa de evangelização digital, uma evangelização na paróquia, algum serviço na paróquia, ou a gente começa a ser cristãos, ser cristãos no mundo, né? Ser cristão no trabalho, ser cristão na família e a gente começa a ter essas dúvidas de para onde Deus está me levando, para onde Deus quer que eu vá. Eu anotei algumas coisas aqui porque hoje temos muito assunto para falar, eu adoro falar de discernimento, há algum tempo já estou nessa jornada de discernimento e eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é as ferramentas que eu utilizo para entender um pouquinho o que Deus quer de mim, embora isso é uma tarefa muito difícil, embora isso é uma tarefa assim, olha, Júlia está prometendo grandes coisas assim, mas uma das coisas interessantes de você tentar se conhecer é para você não botar uma lâmpada, como tem, botar uma lâmpada embaixo da cama, ou seja, botar uma coisa boa que Jesus deu, que Deus te fez assim, ele quer que você use isso e você acha de algum jeito aquilo é ruim, aquilo é mal, aquilo não é bom para o serviço e esconde embaixo da cama. Uma das partes da falta de discernimento é isso, e é uma das coisas que eu estive fazendo durante grande parte da minha vida, eu achava que, por exemplo, fazer vídeos, fazer live para poucas pessoas verem, é assim, ah, desperdi de tempo, ninguém quer me ouvir, ninguém quer me ver, mas quando você começa a discernir a vontade de Deus, você começa a pensar assim, não, todo esse pensamento, na verdade, eu estou escondendo os dons e os talentos que Deus me deu, por qualquer coisa que eu ache que, porque nós são bons, porque eu não falo bem, porque eu não sou mais inteligente, ou qualquer coisa você sente que, não, não, aquilo não é para ser posto à vista dos outros, aquilo é para ser escondido, isso é uma falta de discernimento, quando a gente não tem certeza para onde a gente vai, se a gente casa ou compra uma bicicleta, os brasileiros sabem disso, a gente não sabe se a gente faz isso ou faz aquilo, se a gente manda uma mensagem ou deixa passar, se a gente entra no conflito ou não entra no conflito, isso é uma grande falta de discernimento, porque quando a gente lê esta palavrinha aqui de Deus, que não é pequena, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a perceber que há diversos tipos de personagens que tiveram diversos tipos de reações diferentes, né, diversos tipos de, opa, diversos tipos de personalidades, de ações, de missões, então, qual que é a certa, né, porque a nossa tentação é sempre fazer um erro, que o Papa Francisco sempre fala, é a santidade fotocópia, a gente pega alguém que a gente acha que é bom, a gente acha que é santo, quer dizer, acho que é santo, não, tem muitas vezes que é santo, a gente acha que é um exemplo perfeito da santidade e a gente tenta copiar, a gente tenta ser igual a ele ou igual a ela e a gente tenta se encaixar naquele molde que você não vai se encaixar e aí começam as frustrações, porque a gente faz uma fotocópia mal feita e a gente não consegue colher frutos, a gente não consegue se conectar com Deus, a gente não consegue se dominar de um jeito produtivo, dominar não de um jeito assim, eu não acredito que o temperamento tem que ser feito para você se dominar e se reprimir, mas assim, a gente não consegue aproveitar os nossos pontos fortes, a gente não consegue pôr a nossa lâmpada na frente dos outros, para clarear o caminho, a gente acaba não conseguindo aproveitar os dons de Deus, porque a gente tentou fazer aquela fotocópia, a gente tentou copiar alguém em vez de discernir o nosso jeito de ser, o nosso jeito único que Deus nos fez e a gente tenta fotocopiar. Eu tenho dois exemplos na Bíblia fantásticos, que é um pouquinho de como são dois grandes personagens profetas que agiram de duas maneiras diferentes e que eu quero mostrar que para Deus não existe uma personalidade ideal, se a gente vai falar sobre temperamentos, existem pessoas que vão falar que existe um temperamento melhor do que o outro, um que é mais perto da santidade, eu não acredito em nada disso, eu acredito que Deus nos fez exatamente do jeito que ele quer e não existe uma personalidade premium ou melhor do que as outras, não caiam nisso, eu discordo completamente. Uma delas, por exemplo, a personalidade de Daniel, se você nunca leu Daniel, para para ler, Daniel é uma historinha muito boa, não é assim tenebrosa, não te assusta, que tem algumas histórias na Bíblia que são um pouquinho difíceis de ler, a história de Daniel é muito bom, que mostra como Daniel, um judeu capturado pelo rei Nabucodonosor, pelo exército babilônico, e Daniel não tem uma reação agressiva, na verdade Daniel tem uma relação muito cooperativa com as pessoas, com os soldados que mantiveram ele prisioneiro, o Daniel sempre tenta cooperar, Daniel, por exemplo, ele se recusa a comer as carnes que dão para os prisioneiros, porque ele acredita que aquelas carnes fazem parte de rituais pagões, pagãos, pagão, pagãos, então ele acredita que comendo aquela carne ele estaria participando desse ritual pagão, então ele decide não comer a carne e quer comer só os legumes. O soldado que cuidava da cela dele fala assim, olha, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai emagrecer, você vai ficar fraco, o meu chefe vai começar a falar mal de mim, eu vou ser executado, porque eu não estou cuidando bem dos prisioneiros judeus. Daniel, no jeito mais colaborativo, manso e calmo, começa a colaborar com os seus capatazes, que as pessoas estão prendendo ele, de um jeito assim, não, não se preocupa não, olha, só me dá legumes que eu sei que Deus não vai me fazer perder minha saúde, eu vou ficar bem, Daniel deve ser o santo padroeiro dos vegans, dos vegetarianos, mas a atitude de Daniel é sempre muito colaborativa, é sempre muito não conflituosa, é sempre muito tentando ali colaborar com pessoas que são os inimigos deles. A reação de Daniel é uma reação fantástica, e até depois a gente vai falar que temperamento encaixa com essa reação. Daniel, ai, o rei quer que você veja uns, interprete uns sonhos, Daniel vai lá interpretar os sonhos. A intenção de Daniel é sempre colaborar, sempre não criar um conflito. E é assim que Daniel consegue fazer a vontade de Deus, é assim que Daniel consegue, né? O símbolo de Daniel é até ele com os leões, o leão é o símbolo de uma coisa feroz, uma coisa assim impulsiva, e Daniel é o oposto, uma pessoa assim calma, cooperativa, amável. É muito interessante ver a história de Daniel. Outro tema é Moisés. Moisés no êxodo não é nada Daniel, né? Moisés quando volta para o Egito depois de muitos anos, né? Ele vê um judeu sendo maltratado por um egípcio. Moisés mata o egípcio, mata. Moisés mata. Moisés era um assassino. E a ideia de que Moisés, ele era sangue quente, ele era impulsivo, ele tinha que entrar em conflito, ele tinha que desagradar o faraó e pedir toda hora, liberta meu povo. E aí ele tinha que, de algum jeito, permitir, não, Deus fez, mas ele deixava pragas acontecerem, ou seja, Moisés era bem mais agressivo, mas ele é bem mais assertivo na hora de fazer a vontade dele. Moisés não tinha medo do conflito, aliás, Moisés ia de cara para o conflito, Moisés não tinha receio de abrir o mar e atravessar, ou seja, a personalidade de Moisés era muito diferente da personalidade de Daniel. E ambos fizeram a vontade de Deus. Ambos são grandes personagens na história da salvação, ambos são grandes servos do nosso Senhor, porque ambos conseguiram usar a sua personalidade, não se modificaram para agir conforme o Espírito Santo. E é isso que é o discernimento, é você entender quem você é e agir conforme isso. Quem Deus te fez, Deus tem um plano para você, Ele te fez por um propósito. Não é para você tentar ser outra pessoa, ser uma fotocópia, ou tentar se negar de todo jeito, se amarrar, se dominar, de um jeito que você vira uma pessoa neutra, uma pessoa bege, uma pessoa sem nada de especial. Moisés e Daniel devem te inspirar um pouquinho para isso. Não existe a melhor personalidade. Existe a personalidade de Deus quer que você tenha, a reação que Ele quer que você faça. Então, é importante que a gente tenha esse discernimento. Agora, todas as áreas da sua vida também vão lucrar com esse discernimento. Não é somente o espiritual, que a gente pensa assim, quando eu estou servindo o Senhor, eu quero saber o que Ele quer. Tudo, quando você se entender melhor, você vai lucrar com o discernimento. Muitas pessoas, na hora de fazer o discernimento de temperamentos, falam como até melhora a relação com marido e mulher, como a sua esposa começa a te compreender melhor, e você começa a compreender melhor a sua esposa. Aconteceu isso aqui em casa. Eu e o Guilherme, quando fizemos o discernimento de temperamentos, até foi engraçado que a gente começou a entender um pouquinho melhor um ao outro. Até no trabalho, você vai apreciar mais as pessoas, porque às vezes a gente acha que todo mundo tem que ser um tipo de reação, e outros tipos de reação, a pessoa está sendo incompetente, ou está sendo de algum jeito agressiva demais. Quando você percebe que as pessoas são diferentes, cada um tem o seu jeito único de ser, você começa a cooperar melhor com elas, você trabalha melhor com elas. Então, um discernimento, por mais que a gente está no intuito de um discernimento espiritual, ele acaba abrangendo todas as áreas da sua vida, e beneficiando todas as áreas da sua vida. Bom, a gente vai falar sobre temperamentos, eu estou falando, 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 e eu não falo sobre temperamentos. Temperamentos, eu sei que muitas pessoas não gostam de temperamentos, mas eu vou falar, temperamentos é uma ferramenta de discernimento, ponto, acabou. Ela não é um dogma da igreja, se você não acreditar, olha, tudo bem, não acreditou, bola para frente. Existem diversas ferramentas que te auxiliam no discernimento, que te auxiliam em entender um pouquinho como agir, o que fazer, se eu tenho que comer legumes, se eu tenho que enfrentar um faraó, se você tem que entender um pouquinho o que Deus está esperando de você, se você está se escondendo, ou se é isso realmente que Ele quer que você faça. Temperamentos é uma ferramenta, existem várias até, aliás, não existem várias, não, desculpa. Eu conheço algumas, eu conheço temperamentos, e eu gosto muito de dons e talentos espirituais, sabe? Os dons do Espírito Santo também é uma ótima ferramenta de discernimento espiritual. Hoje a gente vai falar sobre temperamentos. Então, se você não gostou, não gosta, Júlia, eu não acho que funciona, tranquilo. Mas eu quero primeiro te contar uma historinha, antes da gente entrar em temperamentos, eu encerro por aqui. Eu vou te contar uma historinha de uma viagem de avião que terminou numa tragédia. Era um avião que estava sobrevoando o Alasca, e o piloto simplesmente passou mal e veio a falecer, e o avião, obviamente, caiu. Tragédia. Mas, milagrosamente, só teve o óbito do piloto, e os outros passageiros, que eram poucos, eram um avião pequeno, conseguiram sobreviver. Só que eles estavam no meio de montanhas do Alasca, ou seja, neve, e não sabiam como saíam daí lá. Aí, vendo os destroços do avião, eles acharam um mapa. Na cabine do piloto, acharam um mapa, e, graças a Deus, acharam esse mapa. Aleluia, aleluia, vamos usar esse mapa para a gente conseguir achar uma cidade. E o fizeram. Pegaram esse mapa e conseguiram achar uma cidade. Quando chegaram na cidade, as autoridades viram, ah, que bom, veio os jornais, todo mundo querendo fazer reportagem, e eles foram mostrar o mapa que salvou. O mapa que tinha o salvo, o mapa que eles acharam milagrosamente. E, quando foram ver o mapa, o mapa não era daquela região. Na verdade, aquele mapa era da outra parte do continente, era do Canadá, não tinha nada a ver com a Alasca. Eles nem saberam como, coincidentemente, conseguiram navegar com aquele mapa. Então, o que mostra? Que mesmo que você ache que temperamentos é o mapa errado, ele pode ser útil para o seu discernimento. Ele pode ser útil para você achar o seu caminho. Aliás, Deus gosta bastante de fazer isso, né? A gente fala assim, ah, Deus descreve pelas linhas tortas. Então, por mais que você não acredite muito, dá uma chance, começa a olhar para si, e começa a entender um pouquinho por que você faz isso, por que alguém faz isso. Começa essa jornada da autoavaliação, do autoentendimento, porque ela vale muito. Deus te fez por um propósito. E, aliás, Ele te fez na semelhança dEle. Deus te fez a semelhança. Ou seja, nós somos uma fração minúscula, mas nós somos uma fração do que Deus é. Então, nós não somos pouca coisa, nós não somos lixo. Nós somos algo feito por Deus, a criatura dEle. Então, nós temos algo divino em nós. Então, é interessante você compreender um pouquinho o que é. Eu sei que muitas pessoas não gostam do autoanálise, do autodescobrimento, porque ela, às vezes, gera a tal da síndrome de narciso, né? O narcisismo. Onde é que a gente começa a nos encantar por nós mesmos, achar que a gente é fabuloso, miraculoso. Nós somos muito bons e olha só quão talentos eu tenho. Olha, eu sou fantástica. De vez em quando isso acontece. Sim, acontece, porque como nós somos feitos à semelhança de Deus, Deus colocou em nós maravilhas. Deus nos fez pessoas boas, pessoas dignas, não dignas do amor dEle, mas pessoas que Ele ama. Ou seja, é normal, às vezes, a gente cair na tentação de ser um pouquinho narcisista. Por isso que isso eu já faço aviso, aviso aos navegantes, cuidado com o nosso narcisismo que o autodescobrimento pode acarretar. Lembre que o autodescobrimento, ele sempre serve para a gente se conectar com o nosso Criador, quem é a fonte de tudo. Como eu falei, a gente é uma fração dEle. Imagina a grandiosidade, a perfeição de Deus. Então, sempre lembrando, o autodescobrimento, o autoconhecimento, serve para nos conectarmos melhor com Deus. Nós entendermos essa magnitude, essa divindade, essa perfeição que Ele é. O foco e os olhos são sempre em Cristo, são sempre em Deus. Não se perca, não se deixe encantar com o seu próprio reflexo, como Narciso fez até que caiu. Não se deixe encantar por si. A grandiosidade está sempre em Deus. Então, o nosso autodescobrimento é sempre bom entendermos isso. Já falei bastante, vamos começar com os temperamentos. Alguém já falou, alguém já ouviu falar. Então, eu vou falar o que é os temperamentos. Quem inventou os temperamentos? Na verdade, ele surgiu como uma teoria de Hipócrates. Mais ou menos 300 antes de Cristo, Nossa Senhora. Que é a teoria dos humores. Humor não é piada. Humor era os fluidos do corpo. E essa teoria, na verdade, foi relevante até o século XIX. Não estou brincando. Até o século XIX, as pessoas acreditavam nos fluidos corpóreos, sendo a causa, o desequilíbrio dos fluidos corpóreos, sendo a causa das maiores doenças. E Hipócrates, que foi o pai da medicina, tantas coisas fantásticas que ele fez, ele desenvolveu essa teoria dos humores. Que foi essa observação dos quatro fluidos. Nós temos o fluido branco, que seria o fleumático, o fluido claro. Depois temos o sanguíneo, que seria o sangue vermelho. Depois seria o fluido colérico, a cólera, que seria uma bilis amarela. E depois o melancólico, que seria a bilis preta. É importante... Ui! Como eu falei, essa teoria foi, durante muitos e muitos e muitos anos, o que acreditavam que causava as doenças. Alguma desse desequilíbrio acontecia no seu corpo e aí você ficava doente. Tem teorias que falam que essas quatro seriam um pouquinho uma observação, óleo nudo, sangue separado. O sangue separado, ele se separa em três. Leoplasma amarelo, aquela espuminha branca de leucócitos e tem as plaquetas vermelhas do sangue. Mas tem gente que acredita que, às vezes, a maior parte das plaquetas fica sedimentada no fundo. Então, criando uma coisa preta, escura, que seria a tal da bilis preta, do melancólico. Essa teoria do sangue, eu ouvi aqui na internet, então não é confirmada que é através do sangue que separavam esses quatro fluidos. Mas acreditavam que, de algum jeito, isso influenciava a saúde das pessoas. Ok, Julia, você está falando de humor, mas o que isso tem a ver com personalidades? O que isso tem a ver com personalidades? Bom, essa... Ui, deixa eu não fazer spoiler. Meu computador quer dar spoilers. Bom, por mais que a gente está vendo esses quatro, né? O fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico. Isso, ele, depois que, graças a Deus, inventaram... Inventaram, não, descobriram germes. A teoria dos germes foi inventada. E descobriram que infecções é o que torna a gente doente. Uma das causas, né? Mas não seria um desequilíbrio de fluidos corpóreos. Mas essas quatro áreas de observação do ser humano ainda continuam muito relevantes no meio da psicologia. As pessoas ainda continuavam observando esses quatro. Por mais que a gente não associe com doenças, a gente se associava a pessoas... Existem pessoas que agem conforme o que seria um sanguíneo, agem conforme o que seria um colérico, agem conforme o que seria um melancólico, agem conforme o que seria um fleumático. Eu vou falar um pouquinho o que é cada, mas vamos chegar lá. O que eu quero falar... Meu computador já deu spoilers. É isso, que há diversas teorias que surgiram a partir desses quatro. Que, por exemplo, William Moulton Marsden, que criou... Criou não, na verdade, quem fez o DISC foi um colega. Ele fez esse livro, The Emotions of Normal People, as emoções de pessoas normais, onde começava a observar de novo esses quatro elementos do comportamento. Se você quiser conhecer a teoria do DISC, de análise de personalidade, ele segue exatamente a mesma coisa do que os temperamentos. Nós temos o Don Clifton, do Clifton Strength Finder. Strength Forças, é o achador. Não sei como que eu posso traduzir. É uma pessoa que acha forças. Ele separou 34 características, mas seguindo, olha só, as quatro áreas. Ele fez... O Don Clifton também é bastante usado no meio corporativo. Muitas empresas fazem seus funcionários, fazerem esse teste de personalidade para identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos e trabalhar melhor em equipe. Como eu falei, um discernimento não é só espiritual. Ele acaba atingindo muitas áreas da sua vida, inclusive o trabalho. Muitas empresas usam esse Strength Finder do Clifton, que segue de novo os quatro áreas, que também são normais no temperamento. Outro senhorzinho que também seguiu os quatro, esse Carl Jung, que é o pai da psicologia. Me corrijam se eu estou errada. Falamos de Hipócrates, que é o pai da medicina. Não sei que Carl Jung é o pai da psicologia. Mas ele fez a teoria de personalidade, deixa eu mostrar para vocês a grandão, que ele separou quatro, de novo, quatro áreas, que seria ou você trabalha mais pela intuição, ou você é mais uma pessoa que tenta sentir coisas, saber coisas, sentir não de tocar. Ou você pensa pela razão, ou você é mais assim, sentir, aí sim, feeling, que seria sentir, você não é tão racional, você é mais emotivo, vai mais para emoção. Então, é interessante que esses quatro da teoria do Carl Jung, de novo, eles têm relação aos quatro temperamentos. E o próximo, que é o meu favorito, o próximo, também uso a teoria dos quatro, é a Catherine Briggs e Isabel Myers. É as mulheres defendendo aqui o nosso título. Essas duas senhoras lindas e fantásticas. É o duo de mãe e filha, que é a Catherine Briggs e a Isabel Myers, que, pegando a teoria do Carl Jung, separou em 16 personalidades, conhecido como a escala de Myers-Briggs. A Myers-Briggs é bastante famosa, é muito famosa. Dizem que você vai para a faculdade dos Estados Unidos, é impossível nenhum professor não te pedir para fazer um teste de Myers-Briggs, porque, realmente, é um dos testes de personalidades mais populares e mais acessíveis. Elas separem 16, mas você está vendo que são quatro áreas, que dentro dessas quatro áreas, elas separem mais quatro, e você faz o estudo das 16. Myers-Briggs é uma... É muito popular. Agora, se você tem mais curiosidade de aprender da Myers-Briggs, eu sugiro entrar neste site. Eu vou botar vocês grandão aqui. É 16personalities.com. Se você botar 16 personalidades, vocês vão achar esse site, né? Que tem um teste, um auto-teste, que, por mais, às vezes, é muito difícil fazer uma auto-avaliação sozinha, eu acho bastante desafiador. Que você acha o seu tipo de personalidade do Myers-Briggs, e eles falam, né, nesse site, por exemplo, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, o que você tem facilidade, para onde você deveria ser aproveitada. E, de novo, é um discernimento muito interessante para fazer, embora o mundo dos negócios... Cadê? Meu Deus do céu. Obrigada. O mundo dos negócios já percebeu o quanto útil é você se descobrir, você entender como que você foi feito, o que você é boé, o que você é fraco, hein? Isso também tem seu benefício no mundo espiritual, aliás. O mundo dos negócios, o mundo espiritual é o mesmo mundo. A gente não se separa por pessoas, nós somos uma só. Então, por mais que você ache assim, isso é bom para empresas, mas não é bom para a igreja, não pense mais nisso. A igreja, ela não é confinada a um prédio paroquial, a igreja somos nós, ou seja, a gente trabalha, a gente é a igreja. Então, não se separe ou descredite algo por causa que é usado corporativamente por empresas. As empresas já perceberam que tem um benefício, um benefício forte em você entender um pouquinho como você funciona e quais são os seus pontos fortes. Também tem o seu ponto forte em diversas áreas espirituais. Por exemplo, uma área que a gente pouco relaciona, mas é a oração. A sua personalidade influencia como você ora, como você se comunica. Quando a gente tem uma personalidade, por exemplo, introvertida e extrovertida, que a Miles Briggs tem, acho que todos têm esse tipo de personalidade, essa dicotomia na hora de analisar a personalidade, isso influencia na hora de rezar. Pessoas, por exemplo, introvertidas, sem muita facilidade em fazer uma adoração ao Santíssimo, a fazer uma oração de introspecção. Agora, pessoas extrovertidas, que toda hora estão pensando fora, né? Eu sou uma pessoa que eu costumo pensar e falar ao mesmo tempo, não consigo pensar sozinha. Meu marido sofre muito com isso. Guilherme, deixa eu sentar. Deixa eu pensar com você. Eu falo, 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 porque eu preciso pensar falando. Então, pessoas extrovertidas, às vezes, têm muita dificuldade de fazer tipos de oração que são de quietos, de exercícios de silêncio, de adoração, uma hora de adoração ao Santíssimo. Então, até isso, a sua personalidade, o seu temperamento influencia. É muito bom você entender um pouquinho, porque você vai ver assim, não é que você é incapaz, é que não é o jeito que você se conecta melhor com Deus. Uma pessoa extrovertida gosta muito de fazer orações de intercessão, de rezar em voz alta, talvez de fazer exercícios com o corpo na hora de oração, de fazer orações mais extrovertidas. Ela não só não gosta, mas ela se sente mais conectada com Deus. Ela se sente que ela fez uma boa oração. A oração é uma comunicação com Deus, é você sentir a presença real de Cristo. Então, quando as pessoas obedecem mais a sua personalidade, elas conseguem fazer uma oração onde que é mais eficaz, mas eficaz assim. Elas conseguem se sentir mais elevadas a Deus. Então, até em oração, o discernimento de personalidade ou de temperamentos funciona. Lembrando que a gente está falando de personalidades e temperamentos, mas é sempre bom entender que é discernimento, entender um pouquinho como que você foi feito. Porque temperamento, segundo Buzz e Plowman, não conheço esses dois, mas eu tentei ver a análise do que é personalidade, é um conjunto de traços de personalidade. Então, aquelas coisas que você faz, vai ser o teu temperamento. Bom, eu não poderia fazer uma live de temperamento sem ajudar vocês a chegarem no seu temperamento. Então, eu vou tentar usar uma técnica para ver se vocês conseguem um pouquinho de clareza no qual seria o seu temperamento. É importante que você entenda que discernimento é uma longa estrada, é um longo caminho. Vocês não vão conseguir, assim, do dia para a noite, já entender com uma clareza, né? Até Samuel já ouviu várias vezes a voz de Deus, até assim, quem está me chamando, né? Às vezes a gente vai continuar ouvindo a voz de Deus me chamando, a gente não vai ter aquela clareza instantânea de saber, opa, é Deus, ele quer que eu faça isso. Às vezes, como o Samuel, ele precisou de ajuda, a gente às vezes precisa de uma ajuda de entender que é a voz de Deus. Então, se você tiver um orientador espiritual, eu tenho inveja de você, porque se você tiver alguém que te ajuda no discernimento, olha, perfeito, é fantástico. Você conseguir começar o discernimento com a ajuda com outra pessoa que entenda e fala assim, ó, volta lá e fala, teu servo te escuta. Então, vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho o que você tem que analisar. Ou você é uma pessoa ligada, prioritariamente, mas assim, o primeiro teu pensamento é nas tarefas que você tem que executar, nas coisas que você tem que fazer, ou você é uma pessoa muito mais preocupada com as pessoas que você vai ter que lidar, com as pessoas envolvidas. Isso é assim, é o teu primeiro pensamento. Ah, Júlia, eu tenho que pensar nas tarefas e nas pessoas. Eu sei, eu concordo, eu sei, eu tô com você, eu acho isso verdade, mas assim, vai ter uma coisa que você sempre se preocupa, ou você sempre se preocupar, eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que falar com fulano, eu tenho que lidar com fulano, eu tenho que me relacionar com fulano, sabe? É alguma dicotomia, ou você fala tarefas ou pessoas. Você se preocupou com as pessoas, ou você se preocupou com as tarefas primeiro. A gente serve as pessoas através das nossas tarefas. Sim, concordo, mas assim, é claro para você o seu foco. A tarefa precisa ser feita, ou as pessoas precisam ser cuidadas. Uma não exclui a outra. Eu quero saber qual a tua primeira, se você pensa no primeiro. De novo, isso pode, às vezes, você pode ter um pouquinho de... Não está tão claro para você. Se você puder fazer isso com um amiguinho, com seu esposo, com a sua esposa, ou com um amigo seu, ele vai saber na hora saber disso. Você, meu marido, fala assim, você tarefa, Júlia. Você não está nem aí para as pessoas, você tarefa. Não é que não estou nem aí para as pessoas, mas eu sou uma pessoa realmente muito mais focada nas coisas que eu tenho que fazer, né? Eu sou assim, tarefa. A minha primeira preocupação é assim, ok, o que precisa ser feito? Então, eu sou uma pessoa mais focada a tarefas do que pessoas. Meu marido é o contrário. Ele sempre se preocupa nas pessoas. É o senso de humor de Deus, né? Deus gosta de botar pessoas. Os opostos se atraem, né? Guilherme é uma pessoa completamente contrária a mim. A gente se dá muito bem exatamente por causa disso. Ele sempre se preocupa nas pessoas. Ah, isso é muito importante, mas a gente tem que ligar para o fulano, a gente tem que se preocupar com o fulano. Eu sou uma pessoa muito focada a tarefas. A segunda dicotonomia... Dicot... Ih, meu Deus. É você perguntar ou afirmar. Ou você faz mais perguntas, ou você tenta fazer mais análise, você tenta entender melhor. Vamos ler alguns livros, eu vou procurar aqui na internet. Pergunta para outras pessoas. Você precisa de mais afirmação... Mais, assim, informação. Ou você é aquela pessoa instantânea que já está falando. Sabe o mínimo possível, mas já está falando. Não, isso é isso, tem que fazer isso. Vamos lá, bora lá. De novo. Eu sei que às vezes... Ah, não, eu faço perguntas. Mas você... Tua primeira reação é logo fazer, afirmar? Ou tua primeira reação é tentar estudar um pouquinho e saber mais? É, de novo, eu sei que às vezes você pode não achar tão claro um ou outro, mas você tem que entender a sua primeira reação, qual a sua primeira preocupação. Eu, por exemplo, como eu falo, faça isso com o seu esposo ou sua esposa, porque Guilherme logo falou assim, afirmar. Júlia, você sabe o mínimo possível de já estar afirmando as coisas. Eu sou realmente uma pessoa mais voltada para a tarefa, uma pessoa que afirma as coisas, fala logo. Eu pouco sei, já estou afirmando, já estou fazendo, já estou estrategiando. Estratégia... Ih, meu Deus. O português mandou lembranças aqui para mim. Eu estou errando várias palavras hoje. Eu estou fazendo estratégias, muito obrigada. Ou eu estou, assim, fazendo mais... Eu sou preocupada na tarefa, mas eu preciso saber um pouquinho mais, eu preciso estudar algumas coisinhas, eu preciso perguntar algumas pessoas, eu preciso coletar mais informações. Então, saímos nossos temperamentos, saímos nossos temperamentos. Se você é uma pessoa que gosta um pouquinho mais de informação, de coleção, de ler, você não é uma pessoa tão rápida para fazer algo, não é uma ação, não é instantânea em você, você é um melancólico. Agora, se você que nem a mim, e você é focado na tarefa, e é rápido no gatilho, é uma pessoa que já está fazendo as coisas, mal sabe já estar fazendo, você é um colérico. Se você é rápido na ação, mas você se preocupa muito mais com as pessoas, é aquela pessoa assim, eu entendo que tarefas são importantes, mas eu preciso que as pessoas estejam no mesmo barco, eu preciso agradar as pessoas, você é um sanguíneo. Agora, se você gosta realmente, você não é aquele rápido gatilho, você ainda se sente um pouquinho inseguro, de, não, peraí, deixa eu ver se está direito, e você é muito mais focado nas pessoas, vamos ver se está todo mundo bem, vamos ver se está todo mundo feliz com isso, você é um fleumático. E pronto, só isso que eu tinha a dizer. Brincadeira, brincadeira. Não é só isso que eu tinha a dizer. Mas assim você já vai entender um pouquinho qual é o seu temperamento. quando desses quatro quadradinhos que caem. Esses quatro quadradinhos, você vai ver em todos aqueles que a gente falou, vão seguir mais ou menos a mesma coisa, influência, dominância, conformidade, estabilidade, execução, influência, construção de relacionamentos e pensamento estratégico, o do Young, da Miles Briggs, todos vão achar esses mesmos quadradinhos dos quatro. Todos vão cair exatamente assim. Ou seja, temperamentos, por mais que a gente descredite, porque é algo muito antigo sobre fazer sangrias, sobre achar que a gente tem excesso de sangue no nosso corpo, mas ele realmente funciona para um discernimento de personalidade. Então, vamos ver os pontos fortes, as coisas boas de cada temperamento. Bom, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ah, deixa eu, vou ter que sair. Tchau. O melancólico, ele, por ser uma pessoa que faz perguntas e é mais focada nas tarefas, ele é mais cuidadoso, ele é mais sistemático, ele é preciso, é perfeccionista, ele precisa, sabe, ele toma decisões com mais tempo, com mais estudo, ele demora um pouquinho para fazer as coisas, porque ele tem certeza se está fazendo a coisa certa. Um colérico, por mais que ele é mais rápido, por isso que ele é mais assertivo, ele é um pouquinho mais competitivo, ele é bastante esforçado, porque ele é rápido na ação, e ele é mais voltado para a tarefa, ele é objetivo, ele é assim, blá, 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 ele, vamos logo, temos que fazer isso. Um sanguíneo, por ele ser rápido na ação, mas ele ser preocupado com as pessoas, ele é mais simpático, ele é confiante, ele é etimista, ele é participativo. Um sanguíneo sempre atrai as pessoas, né, é um bom porta-voz, né, porque ele tenta sempre atrair as pessoas. Um fleumático, por ele ser um pouquinho mais demorado a tomar uma decisão, né, mais ele ser focado às pessoas, ele é confiável, ele é persistente, ele é amável, ele é gentil. Quando a gente falou sobre os nossos personagens da Bíblia, Moisés e Daniel, Moisés e Daniel são exatamente o contrário, né, o Moisés é um colérico, onde ele já vê coisas, ele já toma ação, ele não quer nem saber o que aquele Egípcio está fazendo ali, matando o meu judeu, ele já vai tomar uma ação, já vai fazer algo. Enquanto o Daniel é um clássico fleumático, ele, Daniel, ele tenta colaborar, ele tenta, calma, vamos lá, olha, vai dar tudo certo, vamos fazer com calma. Ele é uma pessoa que não é rápido na decisão, né, ele é mais, assim, colaborativo como um fleumático. São dois exemplos de personalidades diferentes, completamente diferentes, aliás, um colérico ao contrário do fleumático, um melancólico ao contrário do sanguíneo, e são pessoas que se completam até, né, eles são os opostos que a se completam. Eu sou uma colérica e eu sou casado com um fleumático, meu marido é completamente diferente, ele, Guilherme, ele foge do conflito, quando tem alguma coisa acontecendo, algum conflito, ele, vou embora, tchau, tchau, eu não gosto disso. Ele fica tenso com conflitos, eu adoro conflitos. Eu sou aquela pessoa assim, ah, não tem nada para fazer, vou fazer uma briga. Não vou fazer uma briga, mas eu quero alguma agitação, eu quero tomar alguma decisão, eu quero alguma tarefa para ser executada. Embora Guilherme, ele prefere sempre mais a estabilidade, o colérico, ele prefere mais a ação, né, ou, por exemplo, temos um colérico clássico na Bíblia, que é São Paulo, São Paulo é um colérico clássico, né, ele toma ação, ele briga com as pessoas, ele não tem medo de entrar em conflito, né, é um colérico. E temos, agora a gente vai continuar, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que temos aqui? Olha a Teoria dos Quatro em outra área. Olha, a Teoria dos Quatro até inspirou a J.K. Rowling a fazer as quatro casas de Hogwarts. As quatro casas de Hogwarts encaixam aí nos temperamentos, então, se você sempre teve a dúvida de saber qual é a casa de Hogwarts a tua, está aí. Claro que os coléricos, como são muito voltados às tarefas e são rápidos, eles são vistos como os malvados da história e os sanguíneos, que são aquelas pessoas, né, que são os populares, que sempre tentam atrair as pessoas, são rápidos na ação, né, são corajosos, são confiantes, são os... Os Grifinor é engraçado, você vê que a Teoria dos Quatro até a J.K. Rowling roubou de nós. Roubou não, se inspirou. Outra surpresa, olha só como a Teoria dos Quatro também está presente na nossa Bíblia, está presente nos Evangelhos. São os quatro Evangelhos e estão os quatro também representados. Por exemplo, nós temos o Evangelho de Mateus e por que Mateus é o melancólico? Melancólico é aquele que estuda, é aquele que, olha, todo o Antigo Testamento eu li, eu fiz toda a minha pesquisa e eu posso afirmar que Jesus é o Messias. É isso, Mateus melancólico. Mateus tem um grande número de profecias que ele faz referência porque é exatamente o melancólico que estuda muito, os melancólicos gostam muito de ler, estudar, ter certeza do que estão falando, né, para a gente tomar uma ação. Mateus é isso, ele tenta embasar tudo isso no estudo dele, nas profecias que são cumpridas do Antigo Testamento, nas referências que Jesus cumpre do Antigo Testamento, é um bom melancólico, é Mateus. Marcos, é claro que é um colérico. Marcos é o menor testamento, Marcos não tem tempo para nada, Marcos não tem nem Jesus bebê, porque Jesus bebê é um bebê, não é ação, né. Marcos fala sobre um Jesus de ação, né, o menor, é bem ação, é bem rápido, é bem assim, pá, 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 pum, ele não tem muito blá, 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 ele é o menor evangelho, a palavra logo aparece em diversas partes, como assim, Jesus está com pressa, sabe, e logo Jesus fez isso, e logo Jesus fez aquilo, sabe. É um bom colérico que está toda hora tentando fazer algo e resolvendo algum problema, e direto para tarefa, 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 e vamos lá, tem que fazer algo. Lucas, é claro que é o fleumático, Lucas é o maior evangelho, é o fleumático que se importa com as pessoas, não, a história de todo mundo é relevante, você se lembra da, quando Lucas relata, quando José e Maria levaram José ao templo, né, as duas rolinhas para o sacrifício, Jesus bebê, e aí tinha a profetisa, a Ana, que ficou sete anos, não sei, não me lembro direito, que ela era casada, depois ficou viúva, Lucas conta a história de cada indivíduo como uma precisão, e como assim, isso importa para a salvação, o Lucas é aquela pessoa que tenta incluir todo mundo na história, ele tenta que tudo é relevante, sabe, tudo é necessário para a história, sabe, é aquela pessoa bem fleumática, aquilo, eu vou deixar que todo mundo entre aqui, porque tudo assistiu, não posso excluir ninguém da história. E João é o nosso sanguíneo, o nosso popular, né, não é à toa que muitas pessoas, o evangelho preferido é o evangelho de João, muitas pessoas falam assim, qual é o evangelho preferido? As pessoas falam assim, é João, é claro, o evangelho de João é o diferente, João é o emotivo, é o que fala, como ele se sente amado, até por isso que João fala assim, o discípulo que Jesus amava, porque ele não tem medo de fazer a declaração de amor, os sanguíneos são muito isso, são muito emotivos, eles não tem medo de declarar, se um sanguíneo gosta de você, ele vai te falar, eu tenho um amigo sanguíneo, que todo aniversário dos amigos dele, ele posta no Instagram, ele posta, ah, eu te amo, meu amigo, filho, não sei lá lá, ou seja, os sanguíneos, eles são bastante emotivos, eles falam bastante do amor que eles sentem, do amor que eles, que eles sentem que as outras pessoas amam, por isso que o João fala sobre isso, o João é muito fiel, ele vai até a cruz com Jesus, ele é visto como o evangelho sanguíneo, o evangelho que tenta agradar, agradar a todos, não, mas tenta falar com todo mundo, um sanguíneo, ele sempre, como eu falei, um porta-voz, ele tenta falar com todo mundo, quando a gente vê, Mateus tenta falar com os judeus, Marcos tenta falar com os soldados romanos, que são homens de ação, Lucas tenta falar com os gentios, isso, o João tenta falar com todo mundo, aquele universo, não, olha, eu não tenho público, eu quero falar com todo mundo, que todo mundo tem que ouvir essa mensagem, de Jesus Cristo, então, até a teoria dos quatro, a gente vê presente no evangelho, na bíblia, porque a gente já se parou para perguntar, por que não tem um evangelho? Por que não temos que ter quatro? Por que não escolheram? Por que São Jerônimo não escolheu lá um evangelho? E olha, esse é o melhor, e vamos embora. até teve, até teve um, tem uma igreja ortodoxa, não sei, fez um evangelho, uma junção de vários evangelhos, vai fazer uma versão, mas o que eu quero falar é que, as quatro perspectivas do evangelho, são necessárias, para contar a história de Jesus, até São Marcos, que é o menor evangelho, e ele tem pouquíssima coisa exclusiva, acho que, eu vi um, 3% do evangelho de São Marcos, é exclusivo dele, ou seja, só tem nele, ou seja, facilmente você poderia excluir o evangelho, assim, ah, não, não, não precisa, São Marcos, olha, a galera aqui já contou a história de Jesus, não precisa do seu evangelho, não, não, precisa dos quatro, os quatro personalidades, os quatro temperamentos, os quatro, o que for, são necessários, Deus aprecia, e ele quer, os quatro são complementares, né, são, eles formam, a, o plano de Deus perfeito, ele forma, a imagem perfeita de Jesus, por isso nós temos quatro evangelhos, ele mostra a imagem perfeita de Jesus, não podemos excluir um, achar um é melhor do que o outro, embora, como eu falei, tem muitos que gostam do São João, não podemos cair nesse erro de achar que um temperamento é o melhor do que, um é mais santo do que o outro, ah, o melancólico, ele demora tanto para tomar decisões, o melancólico é tão focado em tarefas, e fica anos estudando, e não toma, não faz nada, então, por mais que você ache que um temperamento é inferior, não é, não é inferior, como, não existe um evangelho inferior, não existe um temperamento inferior, todos são necessários, e todos são válidos, para a salvação, mas, última vez, o temperamento não é uma caixa, não é uma caixinha que a gente entra assim, eu sou um colérico, e fica ali assim, paradinho na caixinha, e se dando desculpas, ah, desculpa eu agir assim, porque eu sou uma pessoa muito colérica, ele não é uma caixa, ele é uma ferramenta de discernimento, como eu falei, ele é algo que tem que te ajudar, a agir conforme o Espírito Santo, ele tem que te ajudar a descobrir o plano único de Deus, eu te falo que como eu sou uma pessoa colérica, como eu sou uma pessoa rápida em fazer coisas, e eu sou muito voltada a tarefas, eu achava um péssimo temperamento para um cristão, eu achava um péssimo temperamento, então, para comunidades paroquiais, porque eu sou uma pessoa que toda hora está querendo fazer algo, às vezes eu entro em conflito com outros paroquianos, eu não entro mesmo, eu entro em conflito com outros paroquianos, eu achava que é um péssimo temperamento para ser o cristão, mas depois da gente ler a Bíblia, a gente vê outros coléricos aqui, especialmente São Paulo, brigando com todo mundo, é quando a gente vê que, por mais que a gente ache que nosso temperamento é inferior, Deus tem um plano, e Ele fez você assim por um motivo, por mais que a gente ache que, olha, essa tua busca, a minha busca por toda hora querer fazer algo, por toda hora entrar em conflito, ela é boa, é isso que Deus quer de você, não posso nem falar a contribuição que o colérico São Paulo fez na nossa história, da nossa igreja, por mais as brigas que ele teve com os outros apóstolos, com Barnabé, depois ele teve o privilégio de Paulino, e o privilégio de Petrino, que ele brigou com São Pedro, por mais que a gente pense que isso é inferior, e a gente tende a esconder embaixo, isso não é uma boa característica, muito pelo contrário, Deus te fez assim, Ele quer que você ache assim, por mais incrível que pareça, às vezes a gente precisa de um agente que sacode, e se você tem uma paróquia que você só tem agente, só tem colérico, só tem gente que sacode, você às vezes precisa de pessoas que acalmam, uns fleumáticos, uns Daniels, que acalmam, que tentam colaborar, que tentam conseguir que todo mundo esteja no mesmo barco, então não existe o melhor nem o pior, e não é uma caixinha, é para você se entender, e você entender como que eu sirvo ao Senhor, através do meu temperamento, não é apesar, é através do meu temperamento, não é para se esconder, se dominar e amarrar tudo que Deus me fez, amarrar e boto numa caixinha, escondo bem longe, porque isso não é bom, não, não, é para você conseguir, deixar que a luz de Cristo, domine todo o teu temperamento, e você consiga ofertar, isso ao Senhor por inteiro, não pensa que existe, o seu temperamento é algo ruim, não, ele é algo bom, então, o discernimento, que não vai, que eu espero que comece nossa live, mas não vai terminar nessa live, vai ser para a tua vida inteira, é bom que você pense nisso, e pense assim, às vezes, Deus quer que você crie conflito, às vezes, Deus quer que você fique calmo, e acalme as pessoas, tem muita gente que às vezes, eu vejo, nos perfis católicos, né, ai, o Papa falou isso, ai, o Padre XYZ defendeu aquilo, e é uma rapidez, em criar uma reação, é uma rapidez, em ir lá, falar nos comentários, ok, fiz, mas às vezes, Deus não quer que você faça isso, às vezes, Ele quer que você acalme, às vezes, Ele te fez um fleumático, ou te fez uma pessoa sanguínea, que é aquela pessoa, que lida melhor com as pessoas, para tentar fazer, com que elas fiquem calmas, ou às vezes, é bom, às vezes, crie uma reação, obedeça um pouquinho, quem Deus te fez, obedeça um pouquinho, o plano que Ele tem para você, não faça uma fotocópia, não tente ser, quem você não é, porque, já tentou usar uma ferramenta, eu estou com a única ferramenta, que eu tenho aqui, um descascador de fios, já tentou usar uma ferramenta, por propósito que ela não foi feita, não funciona, já pegou, às vezes, a gente precisa de uma coisa, para martelar um preguinho, que está caindo, vou rapidinho usar, isso aqui não consegue martelar um prego bem, às vezes, até consigo estragar a ferramenta, tentando martelar um prego, o prego, às vezes, entorta, cai, fica um buraco na minha parede, porque eu usei a ferramenta errada, para tarefa, então, não seja a ferramenta errada, faça conforme as vontades do Senhor, e esse discernimento, ele pode ser útil, o temperamento, talvez você não goste, não seja útil, mas, o discernimento, entender um pouquinho, o que Deus quer de você, vai ser útil, para a tua vida inteira, e eu quero que você comece, comece hoje, a tentar entender, e seja intencional nisso, entender, o que Deus quer de você, o que Deus espera de você, muito obrigada a todos, comentários, eu vou tentar respondendo agora, que a live terminou, eu falei bastante, 53 minutos, foi muito bom, é um assunto que eu gosto muito, me ajudou muito na minha vida, me ajudou muito, a entender, o que Deus quer de mim, espero que tenha sido útil, para você, voltamos na próxima semana, será que com temperamentos, olha, se vocês quiserem continuar a sua conversa, eu gosto muito, então, me digam se, me digam se vocês querem, tá bom, até a próxima, tchau, tchau, tchau,